Dá pra transformar terra em diamante, e eu vou te explicar como. É um processo muito simples, mas a gente vai precisar de alguns itens. A primeira coisa é coletar algumas areias, derreter elas pra fazer vidro. Com o vidro a gente vai fazer essas garrafinhas e encher elas de água. O próximo passo é explorar uma caverna e achar os espeleotemas. A gente vai precisar tanto do bloco de espeleotema quanto do espeleotema em si. Aproveitando que você tá na caverna, pega uns ferros que a gente vai precisar. A última coisa é transformar um villager em um pedreiro. Com aqueles ferros você faz um caldeirão e coloca o espeleotema em cima do caldeirão. E aqui em cima do espeleotema você vai colocar a terra. Transforma a terra em barro e como tem o espeleotema embaixo, ele vai drenar a água e vai secar ela virando argila. Agora você quebra a argila e troca ela com o villager pedreiro. Desse jeito você vai ter esmeraldas infinitas. Usa as esmeraldas pra trocar com o villager ferreiro e aí ele vai te dar equipamentos encantados de diamante.